Aloha, graxeiras e graxeiras! E aí, tudo bem com vocês? Encontrando mais um vídeo aqui neste canal. E olha só, será que é possível adaptar outro motor nessa Kombi aqui? Uma Kombi brasileira, essas que vocês têm aí, uma Kombi Clipper, ou seja, a Kombi 1.4 Flex também. Será que a gente consegue adaptar outros motores? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas, antes da gente falar em adaptação, a gente tem que entender, né, qual a necessidade, qual o motivo que você quer fazer essa adaptação. Se é por uma questão de manutenção ou porque você quer aumentar a potência, né, quer andar um pouquinho mais rápido, enfim. Então, vamos falar sobre isso agora. No vídeo passado vocês viram que a gente finalizou a adaptação do motor do Subaru 2.5 em uma Kombi. E aí veio o questionamento. Mas é só esse motor que dá para fazer adaptação aí na Kombi? Existem outras opções? Claro, com certeza. Vocês sabem que a própria Volkswagen fez uma evolução swap de motor, né? O motor Volkswagen é ar. Esse Boxer, esse que vocês conhecem, que tem na Kombi, desde as Corujinhas, até as Clips, as Karat, que foi até 2005, injeção eletrônica. E aí chegou o momento que a Volkswagen falou assim, não, vamos entregar algo mais moderno, o motor mais potente aí para as Kombinhas. E aí em 2006 começou a Kombi com o motor 1.4 Flex, com injeção eletrônica, e foi até 2013, beleza? A gente sabe que na década de 80 já existiu de fábrica a Kombi, o motor a diesel, com radiador na frente, e o famoso motor AP, né? Tanto gasolina como diesel. E foi praticamente aí esses três motores que a gente teve na nossa Kombinha, tá? Quando ela se transformou na Volkswagen T3, aí teve outras versões, que foi o motor Boxer refrigerado a água. Mas infelizmente isso não chegou no Brasil, beleza? Mas e aí? Aí você não me deu a resposta. Qual é o melhor motor que eu posso pôr na minha Kombi? Existem diversos motores que já adaptaram na Kombi, mas antes a gente precisa entender o porquê você quer fazer essa adaptação, né? Uma troca de motor. Existem vários propósitos. Eu vou falar aqui para o nosso público aqui, que nos assiste aqui no canal, que são três tipos de pessoas, né? Um que tem uma Kombinha para trabalhar, usa o dia a dia, final de semana, é o carro da casa, né? Que vai viajar, que carrega a família, que vai trabalhar, vai e volta. Existe o pessoal também do motor home, aquele que pegou uma Kombinha, colocou uma casinha aqui atrás e quer sair viajando por o mundo todo. E também tem o pessoal só de final de semana, que tem uma Kombinha, gosta dela, toda equipadinha. Mas é mais um encontro ali, dois, três encontros por ano, aquele encontro na praça lá, final de semana. Então, cada perfil desse é um tipo de condição que usa o carro, que usa a Kombi. E tem aquelas pessoas também que estão aqui no canal, ou porque querem comprar uma Kombi, ou porque gostam de Kombi, né? Simplesmente estão aqui porque gostam. Me diz aí nos comentários qual perfil você se encaixa. Então, cada perfil desse é um tipo de situação que a gente tem que ficar ligado. Principalmente quando a gente fala sobre a adaptação. Porque alguns motores a gente vai precisar de custo de manutenção mais caro. Outro, a gente vai precisar fazer grandes modificações na Kombi, para poder entregar uma boa performance. E também tem aquela situação que vai ficar tão potente, vai ficar tão bom, na verdade, que vai se tornar ruim. Entendeu? Imagina um motor muito potente numa Kombi Motorhome, que é para viagem. Talvez não faça muito sentido. Até porque, quanto maior a potência, a gente também tem que lembrar que é o maior consumo de combustível. Ou que esse motor vai gerar uma manutenção caríssima aí, quando precisar fazer algum tipo de revisão. Então, isso a gente tem que começar, fazer uma planelinha ali e falar assim, não, isso me encaixa. Não, isso não me encaixa. Isso é bom, isso é ruim. E eu gostaria de falar para vocês, cada motor, o que tem a favor e o que tem contra. Dos motores que é mais fácil adaptar, dos motores que é mais comum a gente colocar na Kombi. E os mais complexos, mas também vai entregar um bom resultado. Vamos começar aí pelo motor mais complexo, que não é tão comum a gente ver, mas já existe essa adaptação, que é os motores elétricos. Hum, será que vale a pena? Já vi como com o motor elétrico de Tesla, já vi Fusca aí, que é praticamente a mesma adaptação, com os motores elétricos. Isso é bom? Eu acredito que é a melhor adaptação, né? Até porque o motor elétrico, ele entrega uma performance, uma potência muito boa. Então, isso seria legal. E até porque ele vai dar uma limpada no cofre da Kombi, e de repente você consegue usar esse espaço para uma outra coisa. O problema dessa adaptação é o banco de bateria, que não é nada barato, e aí, e os pontos de recarga. Porque ainda no Brasil, já tem bastante lugares para você fazer a recarga, mas talvez vai te limitar muito na sua viagem, né? Se você quer fazer uma viagem de mais de 300 quilômetros, talvez você não consiga fazer em um único dia, né? Diferente do motor a combustão, que a gente tem um motor, tem um posto de gasolina aí. A segunda opção que eu ainda não vi, mas gostaria muito de ver, é os motores híbridos. Hum, que motor é esse que eu estou falando? Exemplo, o Toyota, já existe um motor híbrido. Eu vou dar um, vou mencionar um carro aqui, o Prius. Então, ele é um motor elétrico, ele é um motor a combustão, conjugado ao motor híbrido, né? O motor elétrico. Tem na Volkswagen, tem na Toyota, tem na Honda, tem em várias outras montadoras. esse tipo de motor, na Ford. O que que precisa é? Alguém com muita força de vontade, um mecânico especialista em motores a combustão, em motores elétrico. Pegar esse motorzinho e tentar encaixar na Kombi ali, pensar como vai fazer aí toda a parte de adaptação de motor e câmbio. Até o câmbio é uma coisa que eu vou falar mais daqui um pouco para vocês. E os bancos de bateria também. Seguindo aí, o motor, vamos falar dos motores bem comuns de se ver e de fácil adaptação. Começando também pelo motor Subaru. Claro, esse mesmo motor que a gente acabou de fazer, uma série completinha para vocês aí. Foram mais de 10 vídeos, passo a passo, de como a gente fez esse trabalho. E, com certeza, entregou um resultado absurdamente bom. Então, é o motor Boxer também. Ele se encaixa perfeitamente ali no alojamento, no cofre onde fica o motor da Kombi. Inclusive, você sabia que existe diferença entre os cofres das Kombis? É. Da Kombi Corujinha até a Kombi 1998, 97, virada de ano, o cofre é um pouquinho menor. Depois que vem a Kombi Karate, a Kombi com teto alto, porta de correr, já mudou. O cofre ficou um pouquinho maior. E esse cofre ficou exatamente o mesmo tamanho até a Kombi 1.4 Flex. Que isso facilita muito ali a adaptação de qualquer outro motor. Beleza? Mas, como eu estava falando, o motor de Subaru dá para pôr num Fusca, numa Kombi Corujinha, numa Kombi Clipper, Karate, até na 1.4 Flex, sem nenhum problema, tá? Ele vai entregar uma boa potência. Vocês viram aí que ele é um motor muito forte, né? Chega aí a 230 cavalos, dependendo da rotação dele. É um motor, de certa forma, econômico, né? Ele está fazendo uma média aí de 9, 10, dependendo do pé do motorista ali. Vai entregar uma boa resposta. E, com certeza, para uma Kombi Motorhome, ou para aquela pessoa que quer puxar ali uma carretinha, ele dá conta do recado. Beleza? É um motor com injeção eletrônica, porém, tem uma parte um pouquinho ruim nisso. O custo de manutenção. Beleza? Não é um motor tão comum no mercado brasileiro. Existe muitos, né? Mas, se a gente for comparar com motores Volkswagen, é menos. Isso também requer aí mão de obra qualificada para mexer nesse tipo de motor. Então, ele é muito bom, só que tem um contra ali que você tem que ver o orçamento para manutenção preventiva e corretiva um pouquinho maior e uma mão de obra qualificada. Tá certo que o motor do Subaru, ele não fica dando problema qualquer hora, toda hora, né? Então, talvez ele dê menos manutenção, mas quando eu precisar fazer manutenção, o custo é um pouquinho mais. Beleza? Um outro motor que é bem comum e o que eu vi poucas pessoas fazendo é pegando uma Kombi mais antiga e colocando o motor da Kombi 1.4 Flex. Eu, particularmente, sou apaixonado por esse motor. Ele é muito bom, ele tem uma boa potência, ele entrega uma boa resposta, bem moderno, pouco se dá problema. Observação, quando se a manutenção dele está em dia, porque muitas pessoas ainda têm medo da Kombi 1.4 Flex, por conta que tem um radiador, tem água e ferve. Moçada, ele só vai fervir, ele só vai quebrar se a manutenção dele estiver ruim. Exemplo, uma coisa boba que as pessoas não observam, não tomam cuidado, é o sistema de enriquecimento. Então, o motor está lá atrás, o radiador está aqui na frente. Existe uma tubulação que sai daqui da frente e vai lá atrás e uma outra que volta aqui para frente, que é a água quenta que vem de lá, passa pelo radiador, resfria e volta lá para o motor para fazer o controle de temperatura. Nesse percurso, existem uns tubos que são de metal. Então, às vezes, a pessoa não fez a troca do aditivo ali a cada dois anos, ou colocou um aditivo de uma procedência ruim, sem procedência, na verdade. Aí, essa tubulação começa a enferrujar e, com o tempo, aconteceu um desplacamento ali. Enferruge, desplaca e esses materialzinhos ali começam a percorrer por essa tubulação, entupindo o radiador, entupindo a galeria lá do motor. E isso tudo faz com que a água pare de recircular e ferve, né? Então, o problema é que as pessoas não tinham no motor a ar, que era superaquecimento, entre aspas, porque também tem, eu posso provar isso para vocês. Agora tem com o motor refugiado a água por falta de manutenção. Mas existe solução para isso, uma boa revisão em todo o sistema lá do motor, bomba d'água, volta hermostática, no radiador. E um upgrade que você consegue fazer, trocando essas tubulações de metal por aço inox, tá? Porque é um material que não vai oxidar, não vai enferrujar, beleza? A gente tem essa solução disponível aqui para você, basta você clicar aqui no link da descrição do vídeo, beleza? Mas por que as pessoas não estão colocando o motor da Kombi 1.8 Flex? Por conta do radiador, né? A gente sabe que a melhor opção de refrigeração para qualquer adaptação de motor que não é o motor a ar numa Kombi Clipper, ou numa Kombi Karate, que é o motor Boxer também, é colocar o radiador aqui na frente, beleza? A nossa experiência é que toda adaptação tem que ser bem feita, não dá problema, beleza? Outras opções de motores também que eu já vi pessoas adaptando e ficou muito bom é o motor do Golf e do Polo, motor bem moderno, vai entregar uma boa performance e vai ficar bom. Seria a mesma adaptação aí para o motor 1.4 Flex, mas tanto o motor 1.4 Flex como o motor do Polo, do Golf aí, tanto o 1.6 como o 2.0, ele tem um fato um pouco complicador, que é o custo para você comprar esses componentes, o motor, a injeção, até porque a maltenção dele é bem em conta, tem muitos mecânicos preparados para fazer essas manutenções e é Volkswagen, é bem baratinho ali as peças na prateleira da Autopeça. Comparando com a manutenção do motor do Subaru, uma sugestão que eu dou para vocês, que agora é o motor mais em conta, que você consegue fazer adaptação, tanto barato para se comprar esse motor, como barato para fazer as manutenções ali no dia a dia da sua compra. Se você está pensando em cair na estrada, mas está em dúvida de quais ferramentas levar na viagem, seus problemas acabaram. Com o kit ferramentas do Graxá, você não precisa se preocupar mais com isso. Os kits foram desenvolvidos especialmente para você, proprietário de Kombi. São mais de 45 itens e com marcas de qualidade. Chega de comprar kits com ferramentas que você nunca usa. A sua Kombi pede, a gente faz. É o motor AP, o famoso motor de Santana, e que esse motor AP também equipou Golf, que também já equipou Kombi em alguns momentos. Só uma sugestão, esse motor na configuração 1.6, eu acho que ele não é a melhor opção para Kombi, até porque ele vai sofrer um pouco mais, isso vai acarretar em superaquecimento e outros detalhes. Minha sugestão é 1.8 e 2.0. E já que você está fazendo o upgrade do motor, tira aquele velho carburador e coloque ali uma injeção eletrônica. Por quê? O carburador funciona? Faça manutenção? Sim, concordo com vocês. Mas a injeção eletrônica, ela vai conseguir aí te ajudar principalmente em consumo de combustível, controle do sistema de arrefecimento, performance do motor, entregar uma melhor resposta do motor, principalmente para aquelas pessoas que às vezes querem pegar uma altitude ou do nada está em uma altitude e vai para a nível do mar. O carburador não se regula sozinho em uma situação dessa. Já a injeção eletrônica faz tudo automático, você não tem nenhuma dor de cabeça. Beleza? Só que, como eu disse, volta ali na parte de refrigeração, eu sei que muitos vão ter essa dúvida. Tá, mas o radiador? Sim, cada motor que você colocar na sua Kombi, seja LAP, 1.8, 2.0, motor do Subaru, os motores híbridos, tem uma configuração diferente de sistema de arrefecimento. Cada um vai trabalhar de uma forma. Então, talvez você deve ter escutado por aí que a refrigeração do motor AP com o radiador embaixo não presta. O radiador dentro do copo do motor não presta. Que é a melhor opção colocar na frente. Depende, tá? Se você anda com muito peso, se a tua Kombi está muito rebaixada, se a tua Kombi está com... faltando ali as entradas de ar lateral, se você está obstruída, se as mangueiras que o mecânico passou ali está mal dimensionada, se não tem uma segunda bomba te auxiliando. Isso vai depender de cada projeto, tá? Eu não vou dar a resposta para vocês, porque você vai ter que ver a sua Kombi, qual é o peso, aonde está o radiador, que radiador que você está usando e conversar com o seu mecânico, beleza? E se você for... se você mesmo está fazendo... pretende fazer essa adaptação, se prepare-se. Você vai ter que fazer alguns testes para chegar no melhor resultado. E outro detalhe de qualquer adaptação, seja ele qual motor você for colocar aí na sua Kombi. É a transmissão. Aguenta, não aguenta, quebra? Recentemente a gente fez aí a... colocamos, fazemos swap de motor do Subaru na Kombi e muitas pessoas comentaram, ah, a transmissão vai quebrar, não vai dar conta. Lembrando que as Kombis aqui nos Estados Unidos, ela já tem a configuração 2.0, arcula de fábrica. Então, a transmissão não é a mesma que a gente utiliza aí no Brasil, beleza? Claro, se você for fazer... aumentar a potência de motor, você também vai ter que fazer um upgrade de transmissão, né? E a transmissão automática ainda a gente não tem uma resposta ainda para dar para vocês. Quem sabe aí um vídeo futuro. Tá, eu não quero fazer nenhuma adaptação, eu não concordo, eu acho que esse negócio de trocar motor aí é muito... Ah, é... tem sistema de enriquecimento, tem não sei o que de documento, tem solda, precisa de uma mão de obra específica. Também, se você está... se encaixa nesse perfil, fique tranquilo, porque o próprio motor, o motor original da Kombi, dá para você fazer muitas coisas para melhorar ele. E se você quiser saber mais sobre como fazer essa modificação no próprio motor aí da sua Kombi, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, porque esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. E para você não perder esse vídeo, você tem que estar inscrito, logicamente, né? Ah, e diga aqui de que cidade, de onde que vocês estão nos acompanhando, que a gente gosta de saber de onde que a galera assiste os nossos vídeos. Então, até o próximo episódio. Tchau! Tchau!